Grande moçada, tudo bom? Aqui é o Saulo, professor de Biologia da Rede Estadual e hoje nós vamos trabalhar sobre a metodologia científica. Iremos falar sobre o passo a passo da metodologia científica e vamos aplicar a metodologia científica nos experimentos com a abiogênese e em relação a biogênese. Lembrando que a abiogênese considerava que os organismos surgiam a partir da matéria inanimada, também conhecida como geração espontânea, e a biogênese, que é a teoria mais aceita atualmente, determina que um ser vivo só surge a partir de um ser vivo pré-existente. Então iremos discutir sobre os experimentos que falam sobre essas duas teorias. Ao final da aula iremos introduzir o assunto de Biologia Celular. Preparados para mais uma aula? Então vem comigo! O método científico utiliza etapas bem definidas para se chegar à refutação da hipótese inicial, ou seja, não confirmar aquela hipótese inicial, ou então corroborar aquela hipótese inicial, ou seja, confirmar aquilo que foi levantado como hipótese. As etapas do método científico consistem em observação de um fato, ou uma pergunta inicial, sobre determinada questão que foi observada, o levantamento da hipótese em relação àquela pergunta, ou aquele fato observado inicialmente, a experimentação, ou uma sequência de experimentos, e a partir do resultado das experimentações, é definida a conclusão daquele trabalho. Essa conclusão pode refutar, ou seja, descartar aquela hipótese inicial, ou ela pode corroborar, ou seja, confirmar aquela hipótese inicial. Bom, vamos dar um bom exemplo do que nós observamos no referido momento. A pandemia de coronavírus. É recomendado se utilizar máscara. Então vamos para a questão da observação. Observa-se que as pessoas que não utilizam máscara estão propícias a se contaminar, já que a doença que está sendo propagada é uma doença de cunho viral, e que é transmitida por contato, assim como a gripe. Então, o uso de máscara vai reduzir tanto esse contato entre uma pessoa com outra pessoa, quanto a pessoa que está produzindo vírus naquele momento, de colocar o vírus para o ambiente. Então, a hipótese é, a utilização de máscara, ela funciona ou não como medida preventiva para se evitar o coronavírus? E aí o experimento, ele foi feito da seguinte forma, a máscara, ela confere proteção ou não confere proteção? Então, poderia ter um grupo, que a gente chama de grupo controle, sem a máscara, e um grupo com a máscara, e verificar se as pessoas que estão utilizando máscara, se efetivamente não estão sendo contaminadas, e as pessoas que estão sem máscara estão sendo contaminadas. Bom, nós sabemos que as pessoas que utilizam máscara, a probabilidade de se contaminar é menor do que as pessoas que não usam máscara. Então, a conclusão é exatamente essa. A utilização de máscara, ela efetivamente reduz a transmissão e a contaminação por coronavírus. Então, essa é uma forma atual de se aplicar o método científico. Aplicando o método científico, em 1868, Francesco Redi, ele investigou a suposta origem de vermes na carne em decomposição. Na época, acreditava-se que as larvas de mosca eram provenientes da geração espontânea, surgiam a partir do próprio material da carne em estado de putrefação. Francesco Redi, observando aquele fato, levantou uma hipótese. Será que os vermes de larvas de mosca realmente surgem a partir da carne? E aí, ele executou um experimento. No experimento, ele fez o seguinte. Ele pegou dois frascos de vidro, colocou um pedaço de carne em cada frasco, um frasco ele deixou destampado e o outro frasco ele colocou uma gaze por cima. Ele observou, com o passar do tempo, que o frasco que estava com gaze, existiam moscas que voavam por ali, mas não conseguiam entrar, adentrar o frasco. Logo, não surgiu larva de moscas, apesar da carne ter entrado em estado de putrefação. E no frasco que estava aberto, além de terem as moscas que estavam voando naquele local, e ali em cima da carne, apareceram também larvas de mosca. Então, ele concluiu que as larvas só surgiram por causa das moscas que estavam naquele local. Esse foi um dos primeiros experimentos para derrubar a teoria da biogênese. Em 1745, o cientista inglês John Niederham, ele realizou vários experimentos que submetia à fervura vários frascos contendo material nutritivo. E após a fervura, ele fechava os frascos com uma rolha e observava esses frascos que ele deixava em repouso por alguns dias. Depois, ele analisava essa solução em um microscópio e observava a presença de micro-organismos. E aí, Niederham, ele explicou que esses organismos surgiam por geração espontânea, porque dentro daquela solução nutritiva existia uma força vital. E essa força vital era responsável pelo surgimento dessas formas de vida. Aproximadamente, em 1770, o pesquisador italiano Lázaro Spallanzani repetiu os experimentos de Niederham, porém, ele observou resultados diferentes. Spallanzani colocou substâncias nutritivas em um balão de vidro, submeteu à fervura, e após a fervura, ele isolou hermeticamente o frasco para que não pudesse haver nenhum tipo de contaminação externa. Depois que ele deixou esfriar por alguns dias, ele pegou aquele caldo e foi observar no microscópio, aquele líquido, e ele não observou nenhum micro-organismo presente ali. Spallanzani questionou que Niederham não havia fervido aquela solução nutritiva por tempo suficiente ao ponto de matar os organismos pré-existentes naquela solução. Por isso que ele encontrava micro-organismos após um tempo. Porém, Niederham justificou falando que os resultados Spallanzani eram diferentes dos resultados dele porque ele ferveu por muito tempo, e quando se ferve por muito tempo, deixa muito tempo uma coisa fervendo, se perde essa força vital. Não é à toa que nessa discussão entre Niederham e Spallanzani, Niederham saiu como a teoria corroborada, e os experimentos de Spallanzani saiu como refutado. Nesse momento, o que se acreditava-se enquanto geração espontânea ganhou força, e aí uma nova corrente surgiu, a corrente do vitalismo. Todos os seres vivos são produzidos a partir de uma força vital que existe em uma determinada matéria orgânica. Em 1860, Pasteur realizou um conjunto de experimentos que contribuiu de forma muito eficaz para a hipótese da teoria da biogênese. Os experimentos de Pasteur derrubaram de vez a teoria do vitalismo, o crédito da biogênese, e a comunidade científica passou a acreditar na teoria da biogênese, ou seja, que um organismo vivo só surge a partir de um outro organismo vivo pré-existente. Como que Pasteur fez os experimentos? Pasteur pegou um balão de vidro, colocou um líquido nutritivo ali dentro desse balão, lembrando que um líquido nutritivo é um meio de escultura onde existem os nutrientes adequados para o crescimento de micróbios, de micro-organismos também. Então ele pegou esse balão com caldo nutritivo, ele ferveu, porém, na parte superior do balão, ele fez um formato que a gente chama de bico de cisne, que é esse formato aqui. E aí ele ferveu por um tempo, até ser capaz de esterilizar aquele material. E aí ele observou o seguinte, que quando você deixa o balão com esse bico de cisne parado do jeito que está, não ocorre contaminação daquele meio, não há o aparecimento de micro-organismos. Porém, se quebra esse bico de cisne, depois de um tempo, começam a aparecer os organismos vivos ali dentro, o meio começa a ter o organismo se desenvolvendo. Então ele conseguiu, a partir desse experimento, primeiro, provar aquela questão de que se você ferve por muito tempo, você não está acabando com a força vital, uma vez que o balão em contato com o ambiente, diretamente com o ambiente, desenvolveu organismos vivos. E aquele balão, que também tem contato com o ambiente, mas tem uma proteção, para que só tenha uma troca de ar, não tenha a possibilidade de cair nada em suspensão dentro daquela solução, dentro do caldo nutritivo, não tem um aparecimento. Então, com isso, o Pasteur conseguiu demonstrar que existem no ambiente formas de seres vivos em suspensão, e esses seres vivos em suspensão, quando caem em um determinado meio que é adequado, esse meio é capaz de fornecer os nutrientes para que aquele organismo se desenvolva ali. E quando você tem um meio que não tem o contato diretamente com aquele organismo pré-existente no ambiente, aquele meio continua estéreo, ou seja, sem o aparecimento daquele ser vivo. A teoria celular foi desenvolvida em 1838, por dois pesquisadores alemães, Matthias Schneider e Theodor Schwan. A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por célula, e as células são as unidades morfofuncionais dos seres vivos, ou seja, é a menor unidade que forma qualquer ser vivo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a teoria celular e os tipos de células na próxima aula. Aguardo vocês! Tchau! O governo do estado do Rio de Janeiro está fazendo tudo para ajudar você e sua família a se protegerem do novo coronavírus. E para isso, criou o 160. Uma central que atende 24 horas todos os dias, tirando dúvidas sobre a doença. Ligue o 160 se tiver sintomas ou perguntas. No 160 não tem fake news. No 160 você tem informação segura e rápida. Ligue o 160 e proteja-se. Fique em casa, fique seguro.